Coisas lindas do meu coração, vamos nessa! Vamos chegar aqui pra falar das carrochas. Foi dia de treta, hein? Dia de treta do outro lado lá. Jogadores do rival lá se apareceram nas redes sociais, viram só, falaram um monte de bobagem da gente. Tudo isso porque o Grêmio anunciou 55% de corte, não é corte, tirou 55% do salário dos jogadores agora pra pagar no ano que vem, com correção monetária. Ou seja, os jogadores do Grêmio não reduziram ainda um centavo dos seus salários. Um centavo. Ah, Baldas, por que você tá falando do Grêmio? Cara, não é Grêmio e Inter, isso aí é todo mundo. Eu fiz uma cobrança contundente aqui, vocês lembram? Que os jogadores do Internacional reduzissem os seus salários. Porque isso, cara, isso é bom senso. Tem que ser iniciativa deles. Jogadores do Grêmio seguem sem reduzir um centavo. Não adianta dar showzinho de moral nas redes sociais, porque seguem sem reduzir um centavo dos seus salários. Ah, Baldas, mas quem é tu pra falar? Tu faria isso? Eu trabalhava no Inter. Eu tomei a iniciativa de reduzir meu salário. Sabe em quanto? 100%. Explode a vinheta. Vamos falar então do Internacional. Algumas coisas importantes. Sabe que hoje, o Inter, já que a gente tá falando de salário, eu acho interessante o seguinte. Eu fui buscar o conceito de atraso no Google. O conceito de atraso, ele envolve, entre outras coisas, o conceito de adiar. Ou seja, quando tu fala em atraso, tu pode falar atraso, que é pejorativo, forte, e fica muito mal pra quem tu fala, ou falar adiar, que é bonitinho e tal. Vocês perceberam o que a imprensa fez? No caso do Inter, foi salário atrasado. No caso do Grêmio, que tirou mais da metade pra pagar o ano que vem, não é atraso. É adiado. Vocês estão percebendo qual a diferença? No Inter, é termo pejorativo, pra jogar pra baixo. No Grêmio, é termo bonitinho, pra dar uma encobrida, passar um paninho, né? E outra, o Internacional recebeu hoje a verba da CBF, que já tinha avisado jogadores que receberia e que quitaria tudo que tinha que quitar do mês. Jogadores do Inter, era pra ter recebido no começo do mês, receberam agora. E o Inter, lá no começo do mês, avisou os jogadores. Esse mês vai receber um pouquinho depois. Pinda aí, que nós estamos vivendo aí. Vou esperar chegar o dinheiro da CBF pra pagar você. Tá tudo em ordem. E criaram uma crise de salário atrasado no Internacional. Fiquem ligados nisso. Eu já disse pra vocês, fiquem ligados nisso. Eu quero falar de um outro assunto. Sobre o Tyson. Porque hoje surgiu informação do que ganha o Tyson neste momento. E a gente tá projetando o retorno dele ano que vem. Eu quero falar sobre isso com vocês. Antes, eu quero te dizer o seguinte. Tu me pediu. Tu aí. Tu me pediu. Baldasso, coloca uma modalidade mais barata pra ser membro do teu canal e ter lá algumas coisas especiais. Beleza. Aí, o que o Baldasso fez? Criou uma modalidade de membro, que o cara vai estar no grupo de Telegram comigo, que vai receber tudo em primeira mão. opinião, informação, tudo em primeira mão. E a gente abre lá de vez em quando também pra fazer uma interação legal, massa. Sorteio de uma camiseta. Uma camiseta do Internacional por mês. Sorteio de um jantar pra duas pessoas por mês. Um nego velho pub. A Baldasso, o Baldasso é essa modalidade aí. Tá se pedindo pra ser mais barato. 4,99 por mês. Menos de cinco pila. Tá aqui na descrição. Quero todos vocês membros agora. Vocês pediram, fiz. Agora vocês façam pra mim. Seja membro. Vamos lá. O Tyson... O levantamento foi feito pela reportagem da Zero Hora lá. O Tyson ganha hoje 3 milhões de euros por ano. 3 milhões de euros por ano é 250 mil euros por mês. 250 mil euros por mês é 1 milhão e meio de reais por mês. O Tyson não merece isso? Porra, claro que merece. O Tyson tá jogando no futebol rico da Ucrânia. É o melhor jogador do time há anos. O Tyson merece cada centavo desse 1 milhão e meio por mês que ele ganha lá. 1 milhão e meio por mês. O Tyson, pra vir pro Internacional, não é só a gente ficar aqui tratando do Shakhtar, liberar e pré-contrato no final do ano, liberação, a vontade do Tyson jogar aqui. Tem que envolver uma redução imensa. Imensa. O Internacional não vai pagar mais de 300, 400 mil reais pro Tyson. E ele ganha 1 milhão e meio. Eu vou repetir pra vocês. O Inter não vai pagar mais de 300, no máximo 400 mil por mês pro Tyson. E hoje ele ganha 1 milhão e meio por mês. Mais uma. O Tyson tem proposta e interesse de vários clubes da Europa pra ganhar esse 1 milhão e meio lá. Continuar ganhando, depois que terminar o contrato com o Shakhtar, continuar ganhando isso lá. O Tyson vai abrir mão de tudo isso? É isso aí que nós vamos ter que ver. Eu não tô contestando o salário do Tyson. Acho que é absolutamente justo. Mas é isso aí que nós temos que ver. Isso aí que nós temos que ver. Gente, o futebol está parado. O Inter está acertando as suas condições. E a partir de agora vai ser assim. Eu falei antes do salário. É vender o almoço pra comprar a janta. É ter uma dificuldade, esperar o dinheirinho que vem da CBF, vem, quita ali, beleza, ficou zero a zero. Só que é o seguinte, está acabando o mês, dia 5, já tem que pagar o salário de novo. E aí, como é que vai fazer? É tudo isso, cara. É tudo isso que envolve uma necessidade do Internacional, que daqui a pouco pode passar por pedir empréstimo, que é sempre uma porcaria pra qualquer um. Envolve mudar a previsão orçamentária, pedir suplementação orçamentária. Envolve, daqui a pouco pode envolver até demissões, pode envolver muita coisa triste. Porque o futebol vai ficar parado ainda o restante de junho agora e vai ficar parado julho também. E sabe-se lá se volta em agosto. Julho já era. Julho, que era a grande expectativa que nós tínhamos, já era no Rio Grande do Sul. Então vamos ver o que vai acontecer. Beijo pra vocês.